Há muitos poetas que não são conhecidos, sobretudo os poetas e as poetas da periferia. Eu vou iniciar, então, uma série que eu tenho chamado de Poetas e Poesias Periféricas. Novembro Negro Vila Moisés, não esquecemos. Geovane Mascarenhas, não esquecemos. Davi Fiuza, não esquecemos. Novembro Negro, propaganda do governo do Estado valorizando o povo negro, falando de política pública, falando de igualdade racial. Mas, note que louco, o irracional, a polícia que mais mata, preto, recebe aval do governo. Rondesp, peto, gêmeos, artilheiros na frente do gol. O mesmo gol que o usam para transportar corpo negro para o abate. Não pasme. Política pública do Estado é jovem negro no asfalto. Pano branco para censurar o marketing. No fundo do camburão, a dita igualdade racial, o encarceramento da raça negra, no combate ao racismo, nenhum branco mais correrá perigo. Enquanto isso, nossa cota nessa política de Estado é sete palmos na Baixa de Quintas ou no Parque São Bartolomeu. O cartaz de desaparecido na piedade, o corpo noticiado no bocão. Vila Moisés, não esquecemos. Giovanni Mascarenhas, não esquecemos. Davi Fiusa, não esquecemos. Alan Félix, é natural de Salvador, Bahia, autor desta poesia. Graduado em História pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano, poeta e professor. Começou a carreira de poeta em 2006, em Recitais em Cachoeira, aqui na Bahia. É uma poesia que nos lembra, certamente, o que escreveu há muito tempo François Fanon. E penso que é uma poesia que reivindica a igualdade, reivindica o respeito à raça negra. E aí 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 E aí